Se isso te incomoda, essa ação de te ver O que jamais ter, eu só tô de escolha Outro pé me convenceu, alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, ei, beija minha boca Já que cê não quer sair, vou me dar só Fala o quê? Hoje sou prementido e disse a seu pós Que a culpa é nossa, seu detraído Diz seu dementido e disse a seu pós Que já que cê não quer sair, vou me dar só Mente aí, ué! Que é o que você quer Eu só tava assim, antes de beber, não quis tomar de medo Eu te amo, disse, hoje eu disse que eu vou Me convenceu, alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou, ei, beija minha boca Já que cê não quer sair De ser detraído, de ser permitido e disse a seu pós Que a culpa é nossa De ser detraído, de ser permitido e disse a seu pós Que já que cê não quer sair, vou me dar só Escuta, escuta, escuta o que eu vou falar, viu? Já que cê não quer sair, como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa, seu detraído De ser dementido e disse a seu pós Que a culpa é nossa, seu detraído De ser dementido e disse a seu pós De ser dementido e disse a seu pós Que a culpa é nossa Alô, alô, alô Jaceiro se encontrando em carneira em bar Vai contar a base aí em cima, sabe que vai virar os pedaços aqui, viu? Chão, segue lá! Chão! I will go! Hey! Se uma estrela cadente ao céu cruzar Uma chama no corpo acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer E quando o universo acarregar no céu O universo vai todo estrembecer E as estrelas andando em calmação E as estrelas andando em calmação E as estrelas andando em calmação Eu não estou para ninguém Ou você sabe Eu me abençoar Se o céu Porque você não vem Oh, o sonho E quando você se tocar em todo o céu O universo vai cantar o cheio de você E as estrelas andando em ar, o céu Esquerdo e exagerar eu e você E as estrelas do nosso coração Se acalmando depois da reflexão E quando o sol se prepara pra nascer Oh, 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 oh Alguém do bem? Ah, as notícias sabem como te esperem Ah, o mundo tá ninguém Ah, amor eterna A lua sabe Eu me abaixo desse meu olhar Porque você é nuvem bem Oh, amor eterna Viva!